Pizzaria do primeiro campeão do Masterchef Júnior, Foglia Forneria. Qual que você mais gosta? Ah, folha, folha sensacional. Minha nova paixão é pizza de burrata. Caralho, o ambientezinho maneiro, hein? Bom dia, Sunshine. Hoje é um dia especial. Já comemos aqui. Antes deles ganharem o prêmio, agora ganharam o prêmio da melhor pizza de São Paulo. E vim aqui prex... Ô, louco! Caralho! ...que já esse homem maravilhoso depois de uma excelente chuva. Deu certo. Por quê? Quando a gente foi gravar aqui a primeira vez, Lourenço quebrou o pé. Aí viemos a segunda vez, teve um erro de gravação, a gente teve que fazer outra coisa. Hoje deu certo de encontrar você, Franco. Vem. Falar o quê, cara, irmão? Vem, CB. Você tá bom? Eu queria mandar um abração pro Arnaldo Lourenço Sato, que é um craque da equipe dele. Nos elegeu como melhor pizza. E eu gostaria de falar, se eu puder, a gente faz o que se fala de barba e cabelo. A gente teve o voto dele, da Veja, e teve também o voto... Popular. Popular, exato. Também ganhou. Também ganhou. Mas eu não sabia, porque sabia agora. Posso te falar? Mas é. Eu tenho a resenha de início, mano, é mole? Você vai conseguir servir umas pizzinhas pra nós, ou aí? Ah, talvez. O canal vai até quando, né? Sempre aconteceu o horror. Não, não. Olha, esses caras são do caramba, e eles entendem de comida, dizem... Pra entender de comida, é o seguinte, tem que ter paladar. A história não é, ah, eu gosto de comer... Essa moça tem paladar. Essa moça tem. Ela falou uma pizza equilibrada. Ah, mas o marido não tem pó, não. Aí, ó. Esse aí é o TV fama da culinária. Pô, é, caralho, bonito, ó. Da última vez, a gente veio no momento gravação, aí agora ele tá trabalhando pra caralho ali, ó. Não consegue nem parar, ó. Eu e o Fernando aqui, olha o que aconteceu. Caralho. Acabou a luz de que hora, Fernando? 10 e meia? 10 e meia. Ó, quebramos o pau. Já mais de 130 pessoas. Tem 20 esperando. Vambora, vamos que gosta. Gosta assim, ó. Chegando essas pizzinhas agora, a Lorentz vai receber nós. É um molho em queijo pra caralho, ó, louco. Nunca vi queijo assim na pizza, mano. Porra. Vem, Lu, apresenta pra gente o que a gente vai comer hoje. Essa primeira aqui é a folha, ela tem tomatinho, burrata, crocante par, molho pesto. Essa segunda é a tartufata, ela tem queijo brie, cogumelo, pouquinho de parmesão, múcula e azeite trufado. Essa daqui é a magistrale, tem queijo de cabra, cogumelo, pesto e noçalhau também. Antes da gente continuar gravando... Pô, essas pizzarias mais pica, não tem um peperoni, né? Uma calabresa, não tem, né? Nosso vídeo, qual que você mais gosta? Ah, folha, folha sensacional. Folha de todas? É, de todas. De todas na casa. Vocês vão provar todas as penas também. Obrigado por receber a gente na tua casa mais uma vez. Um catupiry foda, um catupiry. Próxima vez que eles voltarem, eles vão fazer pizza, mas é... Ah, legal. Aí, Vinha, você tem a hora de fazer uma pizza? Não entra lá, hein, lô. Pode entrar lá. Você colocaria ketchup nessa pizza? Óbvio. Olha lá. Pô, vai entrar, vai, vai, vai. Vai brincar, vai voltar até a... Aí eu tô feliz. Comente agora pra você voltar, volta. Vamos experimentar, esperar o jogo. Pode ser um bom ketchup, não pode ser um ketchup de brincadeira. José, agora pra comer essa pizzinha, né? Eu acho que é o primeiro restaurante que a gente tá gravando no fluxo. Hoje foi um dia que choveu muito em São Paulo, acabou a energia do restaurante, deu um blackout ali em cima no quadro de luz, loucura lá em cima não tá tendo. Mas, o importante é que ainda conseguiram ser... Não tem ketchup pra esse restaurante? É ruim que não tem. Tem que ser o ketchup de bacon e cebola caramelizada da Heinz. Pô, esse é o melhor, mano. Quer dizer, o de picles é melhor, mano. O de picles é os caralho. Pô, afudeu tudo, tipo. A gente tava seis quilômetros daqui. Demoramos duas horas e quarenta pra chegar. Seis quilômetros. De quatro eu chegava mais rápido. Que isso? Bizarro. Ana, qual pizza você comeria primeiro? Ah, essa aqui, né? A favorita do Lourenço. E essa é a que leva o nome da casa. Acredito que vai ser difícil ter uma que ganha do nome da casa. Deixa eu falar, mano. Eu já falei qual que é o segredo, mano. Pega o ketchup, posta a comidinha de lado, bota no prato. Já vem aquele tirambaço de ketchup no prato. Lá, lá, lá. O montinho vai crescendo. Parou. Aí tu só vai cortando a pizza. Dá o... Dá a chucheta e... Pra dentro. Nossa. Nossa. Fica puto. Essa aqui é a favorita do Lourenço e favorita do Franco. Caraca. Lourenço. O ketchup é a mesma coisa também. Pega o ketchup e faz, assim, ó. O hambúrguer. Você pega aí, Ana. Foi o nome do menino que tentou ferrar o meu primeiro relacionamento. Ah, é? O queijo não tá... Mas é porque também ficou ali no... É, o Lourenço. Tentou sair com a minha menininha. Não acredito. Que eu estava namorando. Um absurdo, né? Não. Excelente, excelente comentário, né? Pro começo do vídeo, né? Excelente comentário. Essa é a melhor, hein? É a melhor. E lá vem ela. E levou a boca a melhor pizza de São Paulo. Segundo vez de já comer e beber. 2022, 2023. Aí, tu perdeu seu galvão, mas olha quem tá aqui. Muito boa. A massa também tá excelente. Adorei. Porque, olha. Cremosidade. Muito boa mesmo. Vou perder o tal do emprego. Porque a gente entende mais de pizza que eu. Eu ia dar uma rapidez, numa eficiência, e aí começa o óbito. Eu gosto que tu chegue assim, hein? Tu não para de vir. Tu não para de vir aqui, hein? Cara, eu não queria estar na pele dele, tá? Ele vai cada mês agora pedindo desculpa pelo ocorrido de hoje. Mas vamos experimentar a melhor pizza de São Paulo. E aí, vai na mão? Lógico. Caraca. Lógico na mão, né, José? Você machão alfa. Selvagem. Quanto o José pensa. Viu? Enquanto o Gaba come, vou dar aqui o meu feedback. Sensacional, né? É a primeira pizza premiada que eu comi, e eu já entendi por que é... Deve ser os caralho mesmo. Não tem jeito. Porra, não consigo decifrar o sabor. Primeada, mas pra mim o que rouba a cena nessa pizza é a massa. Cara, a massa dessa pizza é sensacional. Aprendi algumas coisas comendo pelo Brasil, e uma delas é o melhor sushi não é o que tem o melhor peixe, é o que tem o melhor arroz. Uma melhor pizza é a que tem a melhor massa. Essa massa... A porra, essa leitura é importante também. A porra, essa leitura é importante também. A porra, tem que sentir o molhadinho dela, você sente o sabor da farinha gostosa ali. Não é um negócio que você fala, caraca, que massa horrível. A massa é tão boa, irmão, que a gente come a borda, feliz. Mesmo não sendo recheada a borda. Mas é isso aí, meu irmão. Aí com o pai não tem mistério. É a pior massa do mundo que... Feliz, todo mundo feliz. Ainda vou no ketchup. Vem pra mim. Excelente molho de tomate também, mas eu acho que não vai ser a minha melhor. O que você acha que vai preferir dessas? Dessas? Cara, não sei, as duas aqui tem grande dias ganhar meu coração, elas são bem legais. São. Mas assim, começamos já com o pé direito, né? Queijo de cabra, Vim. Essa daqui, vocês já comeram queijo de cabra, vocês dois casais? Já comi. É um gostinho um pouquinho mais forte, gosto. Bem forte o queijo de cabra. Ó, essa daqui não... Ô, mané, caralho, eu achei que ia abrir. Queijo de cabra, porra, deve ser bom demais, tá? 81 palitos. Vira muito pegar com a mão, porque o recheio vai ficar. E eu não quero perder recheio, né? Mas agora uma dúvida, vocês preferem comer pizza com a mão ou com garfo e faca? Com certeza, sempre com a mão. Mãozinha, claro, tocar no alimento, sentir o alimento. Sempre com a mão? É, eu também prefiro comer pizza com a mão. Eu gosto de sentir também, pegando a massa. Pegar a massa, ela maciazinha, você sentir que é fofinha, você aperta. Comenta aqui embaixo, hein? O que você... Agora, tem umas pizzas que elas... Elas dão essa cagada, assim, dão todo o respeito ao alimento, né? Elas dão essa des... Ela se desfaz, né? Aí tu tem que acionar o garfo e faca, mano. Senão fica muito... É para não desperdiçar o alimento, né? Tu tem que... Essa é a time comer pizza com a mão ou a time garfo e faca? Deixa aqui nos comentários. Muito melhor que a primeira. Muito melhor que a primeira? Então, essa aqui é a melhor pizza do Brasil. Gosto de queijo cabra. Cogumelo, textura boa. Junta com a massinha, que é de uma textura diferente. A primeira parece que é uma mordida só. Essa daqui tem sensação a cada mordida. Caramba, agora eu estou curioso, hein? Mas é para quem gosta, é igual cordeiro. Eu não lembro se eu já... Quando os eles falaram que gostam de comer com a mão, ninguém está comendo com a mão. Pique queijo de cabra na minha vida. Eu não comeu, mas não era tão bom que nem esse, não. É forte, mas é muito gostoso. É que eu tenho um problema com queijo. Eu nunca acho queijo muito forte. Eu gosto dos queijos mais fortes. Gorgonzola, eu adoro. Gorgonzola é enjoativo um pouco com gorgonzola, mas é bom. E esse queijo aqui eu achei suave, não achei forte. Mas não é forte do sal. É forte do sabor diferente. O queijo de cabra, ele não tem nenhum outro queijo que é próximo desse, sabe? Todos os outros queijos já dá para você falar, ah, isso daqui parece com esse. Esse aqui é um gosto... É bem peculiar o gosto dele. Por isso que eu gosto dele. E a textura do cogumelo que dá um negócio bem legal. Mas e aí, amor? A primeira ou essa? Olha, o búfala, queijo de cabra, com gregos salteados e peixes. Se eu te sincero, se não me falassem que isso aqui é queijo de cabra, eu acho que eu nunca descobriria na minha vida. Aí você pode estar com Covid. Acho que é bom checar. Pô, não é possível, amor. Eu gostei muito da... Ele deixou a borda, mano. Que crime, mano. Mas eu acho que eu fico com a primeira, porque aquele crocante do presunto de parma faz, nossa, toda a diferença na pizza. E agora vamos para a terceira pizza da noite. Essa aí não tem como. Desculpa. Essa não tem como ser foda. Essa aqui é a tartufata. Essa aqui ela tem cogumelo, rúcula, queijinho por cima, molho de tomate e tem azeite trufado. E essa aqui já me senti mais confiante para pegar com a mão de novo. Ela dá para pegar de novo, né? Mais leve. Essa dobradinha é muito importante. Mais leve. Vamos dar aquela torcidinha assim, ó. E? Essa aí está implorando por um ketchupzinho. Ketchup gelado ainda. Ketchup gelado na pizza quente é qualquer parada. Tomei igual um tacos, né, José? Nossa, essa deve estar fantástica. O cogumelo veio bastante. Ó, bastante cogumelo. Para quem gosta bastante de cogumelo, essa é a pizza certa. Eu não sou o maior fã. Não, mas ainda achei gostosa a pizza, porque eu gosto muito de rúcula. Mas senti o gosto do tartufo? Ou do azeite trufado? Não senti muito. Azeite trufado também é uma pica, mané. Porra, porque rouba muito sabor, mané. Eu ainda não me defini ainda se eu sou fã ou não do azeite trufado, mané. Foi comendo um japonês aí, uma rapaziada, no dia que a gente gastou 400 conto por pessoa. Figuezada ficou revoltada, mané, com azeite trufado. Só faltou xingar o dono do restaurante. Porra, não tem como, mas essa aqui é muito ruim, caralho. Muito? Não. Então essa é a última do teu ranking. Queijo de cabra é dela. É, por enquanto essa aqui tá em terceiro lugar. Vamo lá. Pô, essa é a última do meu ranking, tipo, distante. Né? 400 conto o batatão. Foi foda, mané. Caralho. Só que a gente só soube no final, mané. Caralho, foi mó porrada. Pô, essa seria uma que eu não pediria, sabia? É. Nossa, a última do meu ranking. Pô, tá uma delícia, eu vou... A seleção, né? Caralho, ele não pediria, o outro não gosta de cogumelo. Porra, o queijo não tem gosto de queijo. Fudeu, mané. Disparadaça. É, eu não pediria essa também, não. Nossa, gente, agora deu uma vontade de experimentar. Olha, nunca pensei que eu ia dizer isso sobre uma pizza. Mas o que brilha nela é a rúcula. Impressionante. Eu senti um pouquinho o gostinho do grana padrão. Eu não gosto de rúcula, não. Conforme você vai comendo, aí você sente um pouquinho do sal dele. É gostoso, né? Porque tem esse queijinho ralado por cima, que é bom. Mas podia encher ele, né, de queijo ralado. Aham. Pô, disparadamente a última do meu ranking, assim, tipo, não chega nem perto das outras. É. Vem, Franco. Caralho. Terceiro round, segundo round. Essa aqui é figo, um pouco. Pô, figo é foda. Whis figo? De mel. Não fala junto que eu me confundo. Um pouco de mel e tem um outro queijo também. É tua namorada? Minha esposa, 10 anos. Pô, tá falta de sorte, assim, ou não? Ela é uma funduta de queijo, né, com presunto parma. Você vê que é a mais recheada até agora. Parece que ela nem tem um molho de tomate, assim. Ah, tem sim, acabei de ver. Tem. Pavora, Ninha. Mas é a mais queijuda até o momento, né? É. O Franco, ele fez um... Caralho, que coisa linda, hein? ...teste pra ver se a pizza dele realmente é boa e chega bem no delivery. Ele falou 27 minutos, que é o tempo do motoboy chegar até uma casa. Aham. Qual foi a resposta? Todo mundo ficou sério. Não, é que... Todo mundo ficou sério. É mentira isso? Claro, porra. Ele ficou falando aqui, né? As pizzas estão esfriando. Entendi, entendi. Eu pensei que ele tinha feito um teste mesmo. Caralho, que casal mais verbo. Brilho. Bonita pizza, hein? Olha a palestra dação, moleque. Essa pizza é pra quem gosta de queijo. Nossa, tem muito queijo na pizza. Muito bom. Gostinho de fundir? Aham. Gostinho de fundir. Caralho! Essa é a ideia. É porque, porra, tipo assim, corta... Corta ao invés de cortar assim. Corta assim, porra. Pra vir a bordinha, porra. É, essa não dá pra pegar daquele jeito aqui, né? Chama no zoom, Vinha. Não dá, ó. É. Se você pegar assim, ela fica inteira aqui. Vem com a faquinha separando. Puxa por baixo. Caramba. Jogou no prato. Os caras entendem de pizza, velho. Levar pro Zé aqui também, que o Zé vai comer junto comigo. Bem-vindo. Ó. Fundutinha de queijo. Calma aí, calma aí, Zé. Calma aí, Zé. Faltou ele. Ah, bom. Duas trouxinhas de presunto parma pra tomar. Caralho! Aí foi já. Esse caso não pode faltar. É, presunto parma é raro. Caraca. Ela tem menos molho de tomate que as outras, ó. Normalmente você pega aqui as outras e já vê o molho de tomate bem forte nela, né? Você vê bem fraquinho aqui, ó. Nossa, e sabe que queijo é esse? Gostoso, hein? Deve ser funduta, né? Eu não sei que queijo é não, mas muito saboroso, né? Pra mim essa tá em primeiro lugar. Caramba curte, né, mano? Uma mistura de queijo aqui, você consegue sentir até o gostinho do queijo de cabra junto. Eu ainda mantenho a minha opinião. Acho que a pizza que ganhou como a melhor de São Paulo, pra mim, foi minha preferida até agora. Vendida. Minha opinião, essa é muito superior. Pô, eu vou te falar, mano, não tem jeito. Tu saber que a pizza ganhou o prêmio de melhor, você já vai com a outra, com outra, né? Tá ligado? Pronto. Olha que coisa linda, Davi. Isso, bonito, hein? Valeu, bonitaço. Esse eu pediria. Essa daqui é uma porquetinha. Um brinde. Um brinde de pizza. Boa, hein? Gorgonzola. Tem gorgonzola. Esse tem o queijo preferida, né? Não sei se vocês pegaram bastante a parte das porquetinhas, né? Aham. E eu peguei, tava bem crocante. Tá bem parecendo bacon, né? Aham. E cebola roxa, era uma textura diferente. Essa eu diria que seria uma de gosto forte e equilibrado. A funduta, a gente comeu, ela é bem forte. Essa daqui são ingredientes fortes, mas você sente eles suavizados. Essa é muito bom ela vir depois da fala dele, ela veio totalmente no equilíbrio. Porém, não tá no meu top 3, eu acho. Eu acho que essa entra no meu top 3, no terceiro lugar. Terceiro lugar no top 3. Gente, a gente tem gostos muito diferentes, porque essa foi a que eu menos gostei. Mais gostou? Que é a de cor de beijo. Você mais gostou? A que eu menos gostei. Menos gostou, mas tem o gorgonzola. Mas tem cebola roxa, eu não gosto. Pô, a cebolinha roxa é muito foda. Eu achei bem legal esse lance de ter explicado a leveza e vim ela, que é uma pizza que era pra ser forte, né? Com o porquinho ali, que você vai comer a porqueta, porque é um sal, né? Que é quase um bacon. Aí vem junto com o gorgonzola e o pomodoro dessa hora que tá bem forte, você sente mais a massa junto com o molho, assim. Eu acho bem legal, porque eu acho muito bom comer uma pizza nesse formato, com a massa boa. Mas ela não chega no meu top 3. Top 3 pra mim continua as mesmas que você já sabe. Vamos pra terceira pizza do segundo round. E essa aqui promete ser uma das que eu menos vou gostar. Por quê? Eu não sou muito chegado em figo. E eu... Olô! Figuinho é muito bom, pô. Figo? Você gosta de figo? Vai gostar, irmão. É na junção do salgadinho, ele fica um agridoce fera. Então, ó. Aqui tem o figo, tem as nozes e tem o gorgonzola. Espero que essa mistura me surpreenda. Gostou muito não, só comeu duas mordidas. Mesma visão que eu, por quê? A mais feia. Feia mesmo, pra caralho. Não agrada aos olhos, né? Aqui tá atropelada. Pô, é foda que aqui, por exemplo, essa fatia tá bem bonita, né? Três pedações de figo. Mas aqui já tem só um figo, né? O bagulho é meio mal distribuído. Não encanta os olhos. Ela não é uma pizza que você come com os olhos. Ela parece que não vai ser legal. Mas os ingredientes te conquistam. Me surpreendeu. É? Uhum, me surpreendeu. Vou pegar esse pedaço aqui, ó. Porque o figo tá bem na pontinha. Eu quero na primeira mordida e já sentir ele. Pô, a noz que tá aí é muito gostosa. Não tem gorgonzola, é Bri? Ah, é Bri. Ela é uma pizza que beira o doce. Você morde ela ali, você sente como se fosse um... Pô, a pizzazinha de Bri com uma geleia de pimenta tem um valor... ...melacinho, né, junto aqui. Figo, Bri, ela é quase doce. Porém, muito feliz em não ser vendida como doce. Porque você não ia ser tipo um doce árabe, você ia ficar puto. Mas quando é salgado, você fala, caralho, esse pau vai ser legal. Caraca, doce árabe é mó bom. Doce árabe é bom. Eu amo doce árabe. A gente adora. Aqueles folhados com pistache. Nossa, muito bom, nossa. O Gava não gosta não. Meu Deus, perfeito. Eu gosto. Vocês vão amar. Não, eu gostei. Realmente, a nossa aí tá combinando muito. E o figo bem docinho. Óculos. Eu gostei muito dessa pizza. Foi uma das minhas preferidas. Ela é bem legal mesmo. Pô, o figo é gostoso pra caralho. É inusitado, é diferente, é sabor que você não espera. E tem esse docinho mesmo. Agora eu quero criar uma polêmica aqui, né? Vocês já viram como que a gente gosta da pizza doce. Pra mim, pizza doce tem que ter queijo. Não importa. Sem molho de tomate, mas tem que ter queijo. Daí depois bota o chocolate por cima e tal. Tem pizza... Pô, isso me irrita profundamente. Pizza de chocolate com queijo, mano. Tá ligado? Caralho, isso me dá muita agonia. A pizza doce aqui, na verdade, salgada, né? Agridoce, mas tá perfeito. Porque tem queijo. É, é um queijo brie. Inclusive, pizzas doces, troca em mussarela por queijo brie. Acho que vai dar uma boa liga legal, hein? Pode ser. Vai ficar muito mais caro, mas vai ficar bem legal. Se fosse só eu, casal, vindo com a esposa aqui e comer só com ela, acho que eu não pediria. Mas numa mesa que vai pedir umas três, quatro pizzas, acho que ela encaixa bem. Pô, se essa for a única opção doce, é uma loucura. Tem que ter outra, mano. O meu e o Julieta tem muito valor, hein? O que eu pediria? Pô, vou pedir só essa daqui. Mas ela é uma surpresa legal. Você come... Você olha pra ela, você fica triste. Aí você coloca na tua boca, já sabendo os ingredientes, você fala, caramba, bem diferente. E depois você vai se acostumando com ela, é um negócio diferente. É tipo o Vinhais, que começou a dormir lá em casa e começou a experimentar coisas novas, né, Vinh? É, 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 com certeza. Se eu mais experimente contigo, é coisa... Clima, hein? Climinha, hein? E foi legal, não foi? A princípio você não quis experimentar. Pois é, depois só quer toda hora coisa diferente. É isso, mano. Franco parou de trabalhar, tive que começar a trabalhar aqui, ficou cansado, né? Pediu pra dar uma voltada no forno dessa daqui, pra gente poder comer uma marguerita de verdade, porque essas pizzas de fermentação natural tem que comer a marguerita. Eu aprendi isso daí, que foi a que criou o movimento dessas fermentações. Marguerita, os caras, ele deixou o óculos em cima lá do meu... José, temos marguerita. É a original, né? Quatro queijos. Uhum. E fica no ar essa daí. Marguerita. Marguerita? Marguerita, com certeza. Por favor, tenha umas honras, casal. Vocês são sempre bem-vindos. Vamos lá, amor. Vamos fazer um brinde de marguerita. E aí, ó, como dá a quentinha que faz a diferença. Agora eu fiquei feliz. Tá saindo até um brinde de marguerita. Não é minha preferida, né, marguerita. Mas tem um valor fodido. Eu achava uma merda antes, mas eu sei que é um clássico. Marguerita. Vai lá, amor. E sim, vai lá, amor. A legítima. Muito bom que os outros comem, né? Bom, Joseph. Sabe o que é mais impressionante? Essa pra mim foi a minha preferida. Juro. De tão gostosa e quentinha. Pô, mas isso não tem jeito. Tinha que ela tá e aquele sabor que você já conhece. A marguerita é uma pizza interessante porque é a pizza que você aprende a amar. Porque quando você é criança, você quer as pizzonas gigantonas, cheias de coisa. E com o tempo vai passando. Aí você... Igual. Vai apreciando o equilíbrio. Eu não cheguei nesse momento. Olha como ele vem, olha como ele vem. Aí vem só a passata, vem só o queijinho e o manjericão e tá perfeito. Você sente bastante o molho de tomate, queijo. O sabor do manjericão, o aroma do manjericão quando você molha. É igual a zee de trufada. Pô, tá com o ketchup branca de marguerita aí que talvez dê pra gente salva. As narinas, é fantástico. A pizza mais simples e a que mais te deixa feliz. Mas não é top 3 pra mim. Não. Eu acho legal, se diverte. A Ana falou frases fofas, né? Mas é muito boa. Eu acho que essa aqui tá mais interessante, então vou deixar ela pro final. Quatro queijos aí, tu pode perceber que o queijo já ficou meio empedradinho, né? Quatro queijos do delivery, eu tô evitando também um movimento que começou com o Guilherme Beltrão. O Guilherme Beltrão se negou a pedir pizza, quatro queijos, porque chegava no delivery, mano. Tudo caralho, cagado, o bagulho todo, tá ligado? Não é muito maneiro, entendeu? Hoje, ultimamente, eu não peço nenhuma das duas, mas eu prefiro pedir uma pizza mussarela do que quatro queijos, mano. Tá ligado? É que chega uma poça de óleo no bagulho, tudo espetivado. Porra, não... Tá ligado? Quatro queijos. Essa aí sustentou legal, tá bonito. Quatro queijos. Quatro queijos, bater de frente com a fonduta, né? Será? Ela tá com uma cara que tem bastante gorgonzola, você consegue pegar aqui os pedaços de gorgonzola. Feedback da Ana é sempre importante, porque é completamente... Se ela falar, odiei, eu vou falar, caralho, vou amar. Eu gostei muito mais dessa aqui do que da fonduta, porque eu acho que, primeiro, o que dá pra comer com a mão, né? Queijo não é muito mole, ele é um queijo mais consistente, então, mais gostoso de comer. Tem aquela pizza e aquele salgadinho do queijo gorgonzola, nossa, que eu amo. Ô, Gato, é que a Ana não é a Maria, né? A Maria vai com as outras. Né? Ah, gostei, cara, qual que é a pele que ele vai mandar? Vou pegar esse seu pedaço aqui. Vem comigo aqui, Vinha. Chama no zoom bem fechado, por favor, pra mostrar uma coisa muito importante, ó. Aqui o... Eu não sei se é a grana padana que eles usam, né? Mas o queijo ralado que vem aqui com o forno, né? Dá uma crostinha, né? Fica parecendo uma cururuca. Se você pegar a paca aqui... Caramba. Não sei se vai ganhar a minha funduta, não. Eu tava reparando uma coisa quando a Ana tava comendo, que é... A gente faz vídeo pro YouTube, a gente come de um jeito diferente. Por exemplo, eu vou comer, eu não como assim, mostrando a pizza pra frente, tá ligado? É uma outra parada, mas pra gravar vídeo pro YouTube, eu tenho que mostrar ela aqui assim, pra ela ficar bonita. Porra, se você falar que você preferiu a funduta do que essa, aí eu vou falar não. Bom, eu já vou provando aqui também. Seu gosto é diferenciado mesmo. O filme não gostou, eu não comeu o Zé. Porque não é possível que você vai confiar se fica com a funduta. Graças a Deus. Porra! Bate. Não. Tudo maluco. Não, é boa. São dois aí. É boa, mas não... Pô, se não comer essa borda é um absurdo. A funduta. Marguerita ganha dela. Exagero, né, pai? Eu achei Marguerita mais interessante, mais feliz. Qual que é o seu top 3, Ana? Mais feliz. A que leva o nome da pizzaria. Folha. Primeada. É a premiada. Em segundo lugar, a Marguerita. Em terceiro lugar, essa. E em quarto lugar, aquela de figo com nozes. Pode chamar nos ouvim. Moncella, bem bonita pra gente. Essa daqui é a única que tem calabresa. É isso, calabresa? Linguiçada. Eu acho que é, alho poró. Caralho, parece ser uma linguiça mesmo. Achei que fosse bacon. Alho poró. Caralho, diferente, hein? Alcachofra. Alcachofra. Alcachofra? Eu gostei que, como já é a nona pizza, a gente já tá no adivinha, né? Já não perguntou o franco, não explicou. Já vai ficar uma loucura. Pô, não ter um franco com gato peri é uma loucura, né, mano? É uma portuguesa. Gato perone. Tem que ter, pô. Tá à noite. Tá, faz o rojado, tá falando. É, tá ali, pô. Parece mais linguiça do que... Acho que não vai ter linguiça toscana, né? É o que parece de fora. Se for ao cachorro, eu acho que eu não gosto de ao cachorro, né? É verdade, né? E o cutinho da jovem? Fique estilense. Tem que ter uma risada do João Kleber, mano. E o cutinho da jovem? Caralho, lançou a risada do João Kleber ao vivo, mano. Fique estilense, pô. Então, eu não tô falando comendo. Top 1 da Ana. Caralho! Imagina. Já é que é boa, né? Já é que é boa. Pô, o forno fechou, foda-se. Deixa eu pegar um negocinho aqui. Vai se vai. Gosto assim, ó. Pensei que não ia mais vir. Ó, doa demais. Tava geral criticando, malé. E aí ele chegou